Taxar grandes fortunas e arrecadar recursos para a saúde e assistência social é a proposta do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. O objetivo do Projeto de Lei Complementar 101 de 2021 é que sejam tributados patrimônios superiores a R$ 4,67 milhões. O senador reforça a necessidade da cobrança. Tributar as grandes fortunas no Brasil sempre foi uma grande necessidade nacional. Nunca foi tão necessário como agora, principalmente em decorrência das consequências da pandemia da Covid-19, que vitimou mais de meio milhão de famílias brasileiras e que deixou outras milhões na miséria por conta das circunstâncias. O valor do imposto sobre o patrimônio ficaria entre meio e cinco por cento, a depender dos bens declarados pelos contribuintes. De acordo com informações da Receita Federal, cerca de 200 mil pessoas teriam que pagar o tributo, quantidade que equivale a 0,1 por cento da população brasileira. Para Randolfo, os mais ricos devem ceder um pouco em função dos que mais precisam. A criação de uma tributação dessa natureza, que tem dois sentidos. Primeiro, um sentido de justiça, de garantia de justiça, para amparar aquelas famílias que foram vítimas da pandemia. E, em segundo lugar, socorrer, proporcionar um auxílio emergencial para reduzir as graves desigualdades que nós temos hoje em nosso país. Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, mostram que antes da pandemia, a estimativa de vidas na extrema pobreza era de 5,1 milhões. Mas, com a crise sanitária, esse total quase triplicou. Em abril deste ano, o Ministério da Cidadania registrou 14,5 milhões de brasileiros que sobrevivem com até R$ 89,00 mensais. Já a revista Forbes revelou que o número de bilionários no Brasil saltou de 45 em 2020 para 65 este ano. O projeto, que busca adicionar fundos à Lei Orçamentária Anual, aguarda análise no Senado. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luana Corrêa.